Uma audiência pública realizada na região de São Mateus, zona leste da cidade, discutiu a melhoria de infraestrutura para mais de 100 mil moradores. A iniciativa partiu do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. Quando o Hélio chegou no bairro Parque São Lourenço, nos anos 70, não tinha luz, asfalto e a água encanada era algo raro. A região já tinha milhares de moradores e 45 anos depois, o local que está em um dos extremos da capital paulista e tem 100 mil habitantes, ainda é carente de serviços básicos. Essa audiência pública vem discutir essa somatória de tudo isso. Falta de infraestrutura, a questão de uma região que ao longo de décadas não recebeu aquilo que era sido esperado de contrapartida desse aterro que aqui se instalou. E é isso, acho que é importante essa audiência por causa disso. Essa região de São Paulo que fica próxima à cidade de Tiradentes começou a ser ocupada nos anos 60. O problema é que essa ocupação não recebeu a infraestrutura necessária do poder público, creches, escolas, luz, mobilidade e saneamento básico. A Joana é líder comunitária do bairro Jardim Arantes. Quando soube que a audiência pública seria realizada na região, ela mobilizou os moradores. Para ela, o principal problema é a regularização fundiária dos terrenos. Esses terrenos, há mais de 20 anos, nós lutamos para ser regularizados, mas até hoje a gente não conseguiu. Então a gente espera que a gente consiga agora com essa audiência pública que nos ajude a ser regularizado, porque o nosso bairro está abandonado, porque a gente não pode investir por causa que não são regularizados. Representantes do Ministério Público prometeram ajudar. Nós temos um núcleo de habitação e urbanismo e esse núcleo, ele atua nessas demandas coletivas. Então, é perfeitamente, dependendo da natureza do terreno, que tem que ser analisada antes, é perfeitamente possível regularizar. Existe uma legislação nova sobre regularização fundiária. E eu peço que a comunidade nos procure para que a gente possa tomar parte desse assunto. Durante a audiência pública, promovida pelo deputado Luiz Fernando do PT, os moradores pediram melhorias nos bairros da região. Através do nosso mandato, a gente realiza essa grande audiência pública, onde nós trouxemos o Estado e o município, mais a Assembleia Legislativa, para ouvir a população. É o retrato da periferia da nossa grande São Paulo. Falta Estado, falta tudo, falta segurança, falta o Estado com saúde, educação, enfim. E aqui uma grande questão colocada, e que, sobretudo, o atual governo de São Paulo não vem tratando, é a regularização. Obrigado.